O que é o objetivo do Doctor? Mais de 300 reais esse carro aqui. Ah, isso aí é? Vem mais. Dá pra comprar até uma calça. Com esse carro aí. Uma calça pra minha filha. Mais jovem. Mais jovem. Mais jovem de 16 anos. Caraca, David Jones embrasado também. Eu tô aqui. Agora eu tô aqui. Aí mesmo. Tripping King. Ah, bate na árvore. Ih, rapaz. O cara não tava aí. Nossa, quase que o filho não tô deixando. Tomei no cu. É dislike. Loco? Depois falam que é errado e você compra o desmatamento. Aí, tá vendo? Ai, caraca. Cadê o All Ride? Não acredito que você... Caralho, cadê? Ai, ai, ai. Primeiro, Doctor. Não, Doctor não faz, Doctor não. Eu fiz. Fez primeiro, Doctor? Ah, só falar do menino. Só falar do menino. Eu errei aqui a porra do ônibus aqui do caralho. Não, tinha um avestruz ali no começo. Vocês caíram? Vocês bateram em alguma coisa ali no começo? Caralho, eu piruletei, eu rodei. Ah, não. Ah, cara, quase. Um pirulitei certo. Ih, rapaz. Caraca, o Digi tá embarazado também. Boa vez. É interessante se o All Ride diferenciado. Diff. Tá parecendo o... Várias estruturas diferentes. Ah, 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 ah. Tem invisível, tem caminhão. Caraca, você pegou, DJ? Não. Parece o All Ride italiano do Alphix. Um pouco. As cores. All Ride italiano. Ah, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Fiquei embrasadão, Doctor? Eu fui embrasadão, mas tipo, eu caí numa trepe no começo. Mas deu pra ajeitar o carro ainda. Tá quase fina. Eu tô fudido aqui. Eu não consigo flipar direito nessa merda. Flip? Não fazia nada nessa merda, esse caralho. Ah. Não pode errar, Claudio. Sem pressão, mas não pode errar não. Ah. Opa, opa. Peguei pirulitando, mas peguei. Ah, cara. Pirulito? Piruleite. Ah, que delícia, cara. Ah, vai, vai, vai. Sai daí, cara. Eu vi você ali, André. Você viu o preso ali? Eu vi. O Claudio já matou de novo, cara. É sempre de primeiro, o bagulho é doido. Aí foi só de provocar a fera. Waze. Essa é a fera aí, meu. Ainda bem que vocês me provocaram, já. Ô, louco, bicho. Preocupado, já. Já cheguei também. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz, vai começar. Ih, rapaz. Gostei, não. Eu tenho que fazer o repetroço aqui de novo, porque... Mas só nós. É, só nós. O GTA, né? Pode ser. Yes. Pra não sair dos padrões Quase Fazer uma feira aqui Fazer a feira, barraquinha Quase que deu pra roubar essa merda Interessante, Valride Do racote Que isso, Castoral? Só porque ele é falastrão Ah, entendi É melhor você tomar cuidado com o que fala, rapaz Não, eu nem posso falar muito Que eu tô com a boca toda operada aqui Que isso, rapaz Dero sorte Sai, André, filha da puta O Igor, o Dr. agora todo saidinho Só porque ele foi promovido e deixou de ser estagiário É claro Caralho, que porradão que eu dei Mas quantas votos, essa porra? Duas Nossa, transito Olha o transito Quero saber Estagiário agora é um tal de chupa e cobra Didi Kong? Isso, é o que gosta da banana Entendi Entendeu? Não entendeu não Acertou Acertou Didi Kong? Eu entendi Miserável Doido Kong Doido? Ih, rapaz Oh, Doc, derra alguma coisa aí, cara, pô Pra ajudar aí a situação Referência? Mais de 300 reais? Que viagem? Caralho, filha da puta Que a Unipense voltou pra cima de mim o carro, cara Eu quero replay, eu quero pova Eu quero pova Pô, bota aí Caraca, desculpa Puta puta, cara Caralho, eu dei um porradão na árvore aqui Caraca, me deu um hadouk, hein? Toma aí, fazente Tá fazente? Ah, não É, claro que é de primeira Ah, sai, NPC Eu também vou de primeira, hein? Fique esperto Ah, não Puta que pariu, cara Eu fiz direitinho no final De primeira, hein? 300 reais De primeira que eu vou dar uma carada aqui Caraca Oh, yeah De prima Porra, na moral Eu ia fazer de prima, cara Essa merda Ah, cara Deslike demais Ah, assim, prima Não, o DJ Você ia fazer A TV bugou? Foi isso? Não, não Ah, mano Passei Ah, mano Consegui Oh, yeah Ai, caralho Estourei Desculpe, doctor Foi sem querer, cara Sério Mano Mas agora eu tô vendo Só as bombas Calma, rapaz Calma Cheguei na segunda volta, hein? Olha o David Johnson Levando os carros todos embora Levando o que, cara? Assético Ah, vai tomar no cu, cara Porra, passei do lado do checkpoint Fui roubado É o ar Sei como é É mesmo? É o filho da puta 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 Cara, você morra de lepra Que violência Alguém Não sei como é que é isso, não Olha, Didi A minha reputação aqui Presta atenção, Didi Eita, foi embora Eu espero que você não esteja me esperando Pra eu explodir Espera que tá esperando Como é que é? Desculpe, doctor Boa, Igor Boa, Igor Desculpe, doctor Onde que tu explodiu ele, Igor? Ai, carrega Estou chegando na piruleta Explode de novo Pode explodir, Wilson Pode explodir mais, é Isso aí, vai lá Eu tô me explodindo lá no checkpoint final, então Quero ver se você é o bichão Rapaz Ih, alguém passou Ai, caralho É, estima de doctor? Ah, cara Então é assim Porra, o porra do carro tá parado no bagulho ali, cara Atrapalhou a entrada Que isso, duas vezes de prima Oh, yeah Que isso, André? Me perguntou, André Recuperaze Ah, cara Puta que pariu O carro aqui atrapalhou, cara Quase Tomar no cu, essa corrida de corno Pô, é serinho mesmo Vai ficar esse carro no meio do caminho aqui Era NPC, cara Filha da puta Cara, eu acho que eles estão ficando mais filha da puta, cara Ficou com os fortes do tempo passando Ah, já que eu sou o estagiário Eu vou tirar o carro da frente Vamos ver Ah, consegui, mano De primeira também Ok, André Gostou do meu tesouro? Teu tesouro Caralho, que merda isso aqui, cara Ué, se você não terminou Ah, vai tomar no cu, porra Pior que fodeu Agora tá cheião aqui na frente Caralho, ué, André Tava ali fazendo o que, meu filho? Hã? Fazendo merda Ai, minha cara, caralho Caralho Eu acho que ele tentou matar Foi mal sucedido, hein Também, ah Quer dizer, tenho certeza Miserável Acertou Ah, não, ele não Ah, PMA Vai tomar no cu, então Então, tá bem Então, eu vou dar rolê aqui em Loisanto Vai tomar no cu todo mundo Pra que tu botou TV, Thiago? Pra que tu botou TV? Tu acha que eu botei alguma coisa, cara? Tu acha que realmente faz diferença? Porra, tá de satanagem? Vocês com o carro tunadão aí Eu tenho que pensar em qualquer porra Ah, meu Deus, a eterna mulheta Mulheta é um caralho, porra É fato Mulheta, porra Caralho, compra essa merda Ah, é, compra essa merda Porra Vai lá, caralho Ou então o pai já te amar Ou o outro, porra Ah, é, compra essa merda Ah, é, compra esse porvir Ah, é, compra essa merda